Ideias criativas para o seu marketing político. Ideias criativas para a sua campanha eleitoral. Boas ideias para postar nas suas redes sociais. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui no vídeo que eu quero saber se você vai gostar dessas ideias que eu vou dar para você. Criatividade, se não é tudo, é praticamente tudo no marketing político. Em qualquer tipo de comunicação. O problema é que no marketing político falta tanta criatividade, é tudo tão igual, é tudo tão repetido. As pessoas se colocam tanto dentro de uma caixinha que quando alguém é um pouquinho mais criativo, um pouquinho mais ousado, essa pessoa domina. Então assim, eu não tenho nem a estatística disso, mas eu acredito que a cada 100 políticos, 98 acham que marketing político é postar o que ele está fazendo. Então, a foto de barreira, todo mundo ali, a mãozinha no saco, com o homem do lado do outro, olhando para a câmera, e depois lá na legenda, colocar assim, ai, participei de uma importante reunião, importante encontro, importante agenda, importante evento com não sei quem, torcer para os papagaio de pirata, para os puxa-saco, comentar no vídeo falando, ai, como você é maravilhoso, você é tão bom, ai, parabéns, eu tenho orgulho de ter votado em você. E a pessoa acha que isso é marketing político. Mas, obviamente, isso não é marketing político. E muito menos, isso é criativo. Muito menos, isso é criatividade. Isso, além de não ter efetividade técnica, isso não encanta ninguém, isso não atrai ninguém, isso não se conecta com ninguém. Isso é uma chatice e inútil. Então, por exemplo, eu vou citar, começar por um exemplo de quem está em mandato, né? O cara é vereador, ou até líder de bairro, né? Que também consegue esse tipo de coisa, ele vai lá e consegue uma obra para o bairro. O que ele faz? Às vezes ele tira a foto da obra lá, o negócio pronto, né? Ah, não, está pronto aqui, olha, grande vitória, conseguimos isso, tal, e etc. Olha como eu sou bom, falando dele mesmo, quando se interessasse para alguém. Ou, às vezes, ele vai lá, atira, consegue fazer isso. Ali, a obra acontecendo, os trabalhadores trabalhando, que ele podia fazer uma foto pegando na mão do cara, o mínimo, né? O mínimo. Uma foto pegando na mão do cara que está trabalhando, olhando a obra, apontando ali. Mas ele ainda consegue fazer uma foto de barreira ali, mãozinha no saco ali, tudo juntinho com o amiguinho dele, na obra. O que é ridículo. E aí, então, eu vou mostrar um exemplo de como você pode, ainda mais com essa nova linguagem do Instagram, que valoriza vídeos curtos, valoriza o entretenimento, valoriza a questão da brincadeira, das trendes. Eu vou mostrar para você um exemplo aí de como você pode valorizar uma obra, uma conquista, um antes e depois de algo que você conquistou para uma população, e mesmo assim usar o algoritmo que privilegia esse tipo de conteúdo e também usar a sua criatividade. Outra coisa também que acontece é o seguinte, eu falo sempre para políticos que o maior ativo que eles têm é a opinião deles, é aquilo que eles pensam, é aquilo que eles acham, mas principalmente a forma como eles demonstram aquilo que eles acham, a forma que eles demonstram aquilo que eles pensam. Então, assim, primeiro que tem muito, muito, a grande maioria dos candidatos tem medo de dar opinião, porque tem medo de ser criticado. Esses nunca vão ganhar a eleição, esses são perdedores fracassados. Mas, assim, tem gente que gosta de dar opinião. Então, o cara pega, gosta não, ele está fazendo o mínimo, né? Pega a câmera e dá a opinião sobre um assunto relevante, né? Pega o celular, olha, está acontecendo isso, isso é um absurdo, eu acho isso, que deveria ser assim, deveria ser assado. Esse prefeito faz isso, esse governador faz aquilo, esse presidente faz aquilo. Beleza, ótimo. A sua opinião é o que constrói você como candidato. Aquilo que você fala, aquilo que você acredita, aquilo que você defende, aquilo que você combate, é você como candidato. É isso que o eleitor, de alguma maneira, vai comprar, vai recomendar ou vai bloquear, vai desindicar você. Mas isso é o fundamental. Mas, nesse novo mundo, nesse novo mundo, das redes sociais, nesse novo mundo, de como as redes estão trabalhando, com a questão do entretenimento, com a questão das dancinhas, né? Com a questão dos vídeos curtos, e etc. E que dê tempo de tela ali, que tem uma movimentação no conteúdo e tal. Você pode se posicionar e dar sua opinião sobre temas, mostrar quem é você, o que você pensa, de outras maneiras. E eu vou te mostrar aí, um, não, vou te mostrar dois exemplos de como você pode se posicionar, como você pode opinar sobre um assunto relevante para as pessoas, de forma divertida e de acordo com o que as redes sociais, as novidades, os algoritmos vão te ajudar. Eu nunca, Eu já Ganhei o mandato da família? Eu nunca, Eu já Já Tenho o PSB? Eu nunca, Eu já Eu já Tenho o bobo já matado? Eu nunca, Eu já E aí chega o show de horrores, o verdadeiro show de horrores, que é a hora do candidato a pedir voto nas redes sociais. Então, o tradicionalíssimo santinho virtual, né? A foto do candidato assim, pela renovação, pela mudança, pela família brasileira, pela justiça social, João da Silva, 32, 0, 33, vote. Gente, sério gente, de verdade. E pior que tem candidato que posta só isso. O cara assim, eu sou candidato e fica todo dia, ou às vezes pior ainda, posta uma vez só, só isso. Como se isso bastasse. Como se a cara feia dele, o número ridículo que o partido deu pra ele, porque ele é candidato de lado B ali, que só colocaram pra cumprir a cota, fosse o necessário pras pessoas saírem de casa em um domingo, pegar fila, perder o almoço, a macarronada pra votar num trouxa desse. Por isso, dá pra ser criativo na hora de pedir o voto. Que é a conversão final, a hora final. É primeiro que você precisa convencer, né? Esses dois jeitos que eu mostrei aí antes, são formas de convencimento antes de você pedir o voto. Mas na hora que você for pedir o voto, dá pra ser criativo, dá pra trazer argumentos, dá pra trazer comparações, dá pra trazer até diversão, pra que seu eleitor preste atenção em você, preste atenção no seu pedido de voto. Você não seja só mais um santinho virtual tosco, passando pelo feed do seu eleitor. Então vou te trazer aí dois exemplos, dois exemplos, vou ser bonzinho de novo. Dois exemplos de como você pode pedir voto e ser criativo ao mesmo tempo. E aí? Entendeu? Gostou? Gostou dos exemplos? Eu praticamente desenhei pra você ideias criativas de marketing político que você pode usar agora na pré-campanha, mas também pra sua campanha. Então você já pode começar a pensar nisso. Tem coisas que você pode gravar antes, deixar ali no arquivo pra montar depois, tal. Fazer essa brincadeira. Então, e também essa pré-produção, esse planejamento. Então eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido, eu espero que você volte aqui semana que vem pra outra aula, pra outro vídeo desse e eu possa te ajudar mais. Mas antes, deixe seu like, comente, deixe seu comentário aí no post, ative o sininho, inscreva-se no canal pra você ser avisado das próximas aulas. Muito obrigado e tchau!